Gravando. Luar no sertão, longe da cidade, até a luz da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Tristeza no coração, não ver graça na flor, felicidade é ele e você, no mundo e mais, cantilhas de paz, palavras de amor, reciprocidade. Até o meu violão, luar no sertão. E a cor da maçã, sem você é nada. Tristeza no coração, se perder na ilusão, feliz é quando o sol secou. Lá no Japão me vem, me chama, pra nascer juntos. Obrigado. Isso tudo, sem você é nada.